Jurassic Toy Halloween versão brasileira para Miguel Lima hahaha vocês sabem que agora eu estou para matar todo mundo hahaha eu estou aqui eu sou o Tracão Mega Sangue e eu sou Eu não sei meu nome, mas eu sou... Zonpiro Herbívoro. Aaaaaah! Nem tomei o susto que eu vi você. Ofa, Dracão do Mar. Me chame de Dracão do Mar. Mega Demônio. Meu Deus, que nome feio. Muda de nome assustador. Tá ok, então me chamo de Dracão do Mar Cospe Veneno. Aaaaaah é! Papai, eu posso ir para o Halloween? Porque você não tá vindo para o sábado de Halloween. É, mas não tenho medo não. Não, eu nem tenho medo de casa no Halloween. Eu fico de boas sozinho. Olá! Uau! Não se esqueça de mim! Eu sou a loira do banheiro. Ai meu Deus! Agora temos os dinossauros e dragões. Fantasmas! Então tá galera, caso você só deixe o seu like, a loira do banheiro vai ser para você. Mentira! Galera, pode ficar tranquilo. Vocês ficam que não ativam o sininho, a loira do banheiro não iria aparecer não, tá? Isso é só uma lenda urbana. Mas não precisa ficar me derrubando. Só enchire da fantasma. Psh, psh! E aprende a direção. Ah, que droga! Ah! Pegou tosse! Ei, pegou tosse! Oi, concaveneto! Sai da frente que eu vou te comer! Oi! Ah, é só! Onde o seu sangue? Ah, meu sangue! Olha, é só um ketchup na boca dele, para poder enfeitar. É só ketchup que ele bota, para poder fazer sangues. É! Mãe, meu Deus, que Halloween maluco! Esse lugar já está começando a ficar assustado hoje de manhã. Por quê? Só porque está escuro? Porque é escuro, acontece coisas estranhas. Então você caminha, pode ver vultos, fantasma... E também... Mais vultos. É? É melhor sair, mas não vou comigo. Mas eu quero sair, que eu estou cansado de ficar aqui. Eu também vou! Eu vou até sair voando. Ah, de outro lugar bem escuro, normal. Ai, meu Deus, qual é bom voltar à luz do dia! Hahahaha! Feliz sábado de Halloween! Ah, pfff! Ah, ha, 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 ha! Ah! Tchau, tchau, tchau!